Uma das pessoas mais importantes na minha trajetória foi minha mãe, pelo simples fato dela ter sido uma mulher guerreira, de ter criado seus cinco filhos sem marido. Então ela foi de extrema importância para mim, porque a força dela foi a minha força. O que me faz sentir potente é não conseguir alcançar certos jovens que eu gostaria de trocar uma ideia, falar que a gente é mais do que essa sociedade acha que somos, sabe? Medo. Tive bastante medo de não conseguir estar viva, de não conseguir mais caminhar. Então eu não posso ficar parada. Eu não posso estar em casa sentada. Eu preciso lutar pelos meus direitos, pelos direitos dos meus próximos, e preciso dizer o quanto é importante a gente estar em diversos espaços lutando pelos diversos direitos. Eu me sinto parte de um coletivo, né? Porque a gente está em movimento, a gente está construindo e a gente tem pessoas próximas que estão fazendo o mesmo processo que a gente, trabalhando para também poder ter uma sociedade melhor. Eu acho que eu vou fazer o mesmo. Eu gostaria de falar. Eu acho que eu estou fazendo o mesmo processo que eu acho. Eu acho que eu vou fazer o mesmo processo que eu acho. Eu acho que é muito difícil. Obrigado.